蜮 018 021, onde começamos o vlog Sei o meu não tô com a publicidade Eu não sei como é que foi Começamos rapazada mais um dia da mansão Nova Pi parada João Novaki, Pai da deus Pai de Deus, que ele pique, chefe. É um monstro assado até a Chuck Wall. Bora, piloto da tropa. Só não pode levar a mulher, porque ele tem namorada. Bora, rapaziada. Fé, fé, até mais tarde, Tite. E aí, Ratinho, deixa aquela outra capinha lá no porte, aquela do dinheirinho assim, que gira assim. Não, mas qual parte? Da do lado do PC. Do lado do PC? Então eu vou ir lá agora, que eu vou ficar com a capinha de dinheiro. Uma latida antes de... Ó, roux, roux. E aquela? Fé, 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 tamo junto, que ele pique. Tchau, Blaia. Valeu. Pra cima, rapaziada. Pra cima, pra cima. Vai dar um rolezinho agora. Cadê a chave do carro? Peguei não, cara. Aí tá na mão do Pachinca. Sem permissão, Brilho. Tá dando a de Malu. Ele falou assim, me dá chave do carro aí. Caralho, o sol tá bonito. Será que o nosso tá bonito com o filho? Foda, ele tá afalhando. Ele tá afalhando. Vocês tão pintando. Olha pra cá ali, cara. Faz uma pose. Ainda nem pra abrir o olho. Carro bicho da 021. Quem vai na frente? A tela. Ainda? A mala vai com tudo na frente. Vem, meu bebê. A mala vai quebrar tudo. Vem, meu bebê. Pô, tropa. Você não sabe da maior. Maior, meu bebê. Não vai passar pra trás não, mano. É? Patinho pra frente. Vezinho, botar um pizinho. Não, deixa ele aí mesmo. Calma. É porque eu tô gravando, cara. Deixa ele aí mesmo, cara. Aqui, ó. Já foi. Bebe. Pô, não pode ficar sem ela não, tropa. Tá maluco? Fê, a nós vai dar um baqueira aqui, ó. Hoje o vídeo era pra ser tipo, como? Um vlog por Bangu, pai e bola. Mas acabou que nós se prendeu lá, comprando bagulho. Rolou estresse. Acabou que a gente não conseguiu consertar a tela da TV. Acabou que a gente não conseguiu consertar a minha tela. São 6h27. São 6h. Nós vamos comprar uma comida lá pra mansão. A gente jantar, almoçar amanhã. Não pode faltar, né? Não pode faltar o... O energético de novo. Ai. Dois de pão, senhor. Um pão ali no bambuinho dele. Bota pão clarinho pra mim, por favor. Dois reais de pão? É o que eu vou? Um real? 15 centavos cada pão. Aí, agora sim. O GG já veio no complemento pegando, amassando. Aí, o bagamento lá na frente, por favor. Valeu, obrigado, senhor. Calma, já tem muito pão ali. Calma, já tem muito pão ali. Não sabe como é que é. 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 Não sabe como é que tem um e um de pessoas na casa. Cé, Cé, o cara tá no comando. Fala, Ratão. Tá suave? Tá com fome? Vai sair o papai aí, ó. É, rapaz, eu. Tu que vai fazer o papai hoje. O que é ele, Cri? Oi, o GG Cri. Aqui é um pouquinho de ração, cara. O Fedusco. O Fedusco não come, não? Só nós? Vai levar pro futebol, cara. Vai levar pro futebol. Que isso, cara? Que isso? Vai levar? Vamos embora. Já tem o tempo todo. Pô, tá ligado? Vai. Só sabe dirigir cá. Isso aqui tu é Cri. Perde. Derrape, então. Acidente, acidente, acidente. Vai atropelar o locutor, cara. Aí, ó. Manobrada. Cadê o patão? Agora chama no grau. Ai, ai, ai. Raspa a rabeta. Ai, chamou não quebra não, tá, GG? Quebrando. Calma, calma, calma. Tá levantando já. Ai, vai quebrar o braço assim, meu velho. Neutrão, calma. Ali, o patão lá, cara. Vai, vai, vai direto. Vem, tropa. Ai, que derrapado. Segura, segura. Segura no freio. Segura no freio, OBS. Ih, botou o pé no chão. Fala, GG. Comeu maracujá pra ficar tranquilo? Tapa na bolagem. Chapa, chapa, chapa. E aí, tu não falou do alimento assim, arrombado. Fica. Eu tô no arzinho fazendo aquele macete da minha avó, quer tirar o bagulinho daqui, mas no final paga a mesma coisa. Não sei por que a gente faz isso aqui. Tá me entendendo? Ah, pra quê? Pra ver se o alho tá podre. Não é só tu, é muitas pessoas fazem isso. Ou seja, acho que o peso sai menos, cara. Isso aqui é muito pesado. Pra ver se o alho tá podre. Fala ali, cara. Tua lógica. Fala, irmão. Tipo como? Ah, ele tá tirando isso aqui. Aí, isso aqui é pesado. Isso aqui é muito peso, ó. Aí. Aí, não dá nem pra levantar. Né? O cara me fala, mano. Quando fala, só abre a boca pra falar merda. O meu cu tá com inveja na minha boca. O meu cu tá com inveja na minha boca. Ó, tu vai arrabalar. Não vai arrabalar. Cara, melhor não comprar isso aqui, cara. O que é isso, cara? Que outro? Por isso que tu é assim, tropa. Olha lá, forte na rajada. O que é que é isso aí? Pensamento individual. Não pensa coletivo. O corpo dele é definido. Eu perguntei pra ele. O corpo dele, cara. Não combina com a face dele. Bora o traste do T-Bec hoje. Bora o T-Bec. Bora o T-Bec. Bora buscar aquele traste do T-Bec. Postela sorrindo. Forte. Tá muito forte, rapinho. Eu só falei brincando, cara. É. Toda brincadeira tem uma verdade. Eu quero o costelinho aqui. Bora, Patão. Que demora é essa, Patão. É, mano. O bagulho tem que ser articulado legal. Ai, mano. A moleque. O Alô vai comer. Olha o pundro, mano. Aí, aí. Ele, cara. Tá fazendo engarrafamento. Olha o tamanho dele também. Joga aí, ele, cara. Vou comer, cara. Tem que ver como é que você faz isso, cara. A tia faz tudo, mano. Só diz, pô, tia, pô. É só botar no forno. Se é só botar no forno. Mas eu só queria uma costela, bagulho. 80 reais. Uma costela. Quantas costelas aqui? É melhor um caminho fritar. Como que eu vou tomar um tapão, rapaziada? Aí, rapaziada. Agora a gente vai pra outro. Sim, rapaziada. Agora a gente vai pra outro mercado. Que isso. Não aguento mais. Vamos lá ficando por aqui, ó. Que é a próxima no próximo mercado. Aí, rapaziada, ó. Aí, o ratinho tá na missão umas três semanas. Pega a visão. O telefone descarregou, mas a gente botou no poste pra carregar lá. Do mercado lá. E já voltamos, entendeu? Tamo chegando em casa. Tamo fazendo uma trilha. Vai, rato. Não, não. Vai queimar o telefone. Tá com bafo enorme. Tá com bafo enorme. Tá demais, ó rato. Vamos querer também, rato. Mas e aí? A gente vai voar que dia? Voar o quê? Voar. Olha o tamanho da orelha aí. Olha o tamanho da orelha. Caralho. 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 Que isso? Calma. Quer falar de quê? O Elka tá rindo por quê? E olha lá, Elka. E olha lá, Elka. Não sei de quê. Nargudo. Ai. E aí? Nargudo. Caralho. Não é mais Red Boot da Asa não, velho. É orelhinha de Asa. Foi ele que criou o bagulho do Red Boot da Asa. Ficou famoso por causa do ratinho, cara. O quê, mano? O touro, agora eu entendi. O Elka já tem asa. Tem um touro aqui. Fala merda, vai. Fala merda. Fala gracinha. Tem um touro aí também. E tem um lobo aqui também, um lobo. Não faz efeito de asa mais nunca. Tem um lobo aqui, um lobo. Nada a ver. É um pato. E aí, mano? Chega nunca? Boa, nós tá no meio do mato. Ele mora tempão já. Faz a mesma trilha. Rapaziada, sabe o que eu vou falar pra vocês? O que a nossa missão de hoje era? Primeiramente, acordar cedo. Cedo, falhamos. Segundamente, puxar a televisão. Falhamos de novo. Aí, mano. Segundamente. Qual é, mano? Deixa eu falar. Eu acordei e falei, caralho. Meio dia a R.D. deixou forte, mano. Falou que acordar oito e não acordou. É! Sarminhou, mano. E ela aí? Tá querendo que tu fique vagabundo junto com ele, Rich? Não, mano. A gente tava cinco horas da manhã acordado, mano. Não dormiu cedo por quê, Rich? Que isso aí, foi não, Rich? Foi! Eu tô gravando, não peguei a missão. Mas depois eu tô pegando. Um quadro do R.D. é mais forte que o nosso. Se nós não sentimos o R.D., saí de primeiro. Pega o zoom. Aham. O do R.D. também. Mas fala que nem jogador, rato. Eu tenho pena do teu nariz debaixo da tua boca. Ô, R.D. Fala igual jogador, rato. Fala igual jogador, bom. Isso aí. Foi assim, né? Lógico. E por isso que ele dirige assim. Assim é pra cima. Quando eu dirijo assim, cara? Tá com uma bafã. Já sei. Calma. É a maioria das vezes. Então é isso, Tropinho, ó. Vamos chegar agora aqui. Calma, vocês me interromperam. Pega a visão, cara. Foi mal não. Nós íamos chegar agora. A gente ia acusar a televisão. A televisão não. O monitor. Não arrumamos o monitor. O monitor tá até aqui. Paramos lá em Bambu. Falhado. Pra comprar... Capinha. Cinco... É, foi quatro. Quatro suportes. Deu oitocentos reais. Mano, uma película de quatrocentos oitenta reais. Que não existe. Só essa... Mas dessa foi feita pra tu, de quatrocentos e oitenta. Só tu comprou essa película na tua vida. Como vai ser, nós brotamos amanhã. Eu comprar uma película por vinte nele. Duvido. Eu duvido, viado. Vai lá amanhã. Ele já viu tua cara, viado. Que que tem, mano? Ele nem lembra do ratinho. Rapaziada. Ou seja, não existe o cara cobrar aquilo. Mas como nós... Mas é purão, tá ligado? Mas é puro. Nós é rapaziada boa. Nós sabe como é que funciona o bambu. Sabe como é que funciona o bagulho de cá pra película. O cara cobra... Oitocentos reais, meu tudo. Quanto suporte uma película... Mano, quando eu vou... Não, mas tipo... Que cair vai quebrar. Pega a visão. Nós gostou dele. Gostou da amizade dele, mano. E tipo como? A gente prender e voltar lá nunca mais. Pega a visão. Pega a visão. E te digo mais... Não, mas eu não peguei a visão. Tipo, vocês foram escolhendo correto. Aí na hora de ir pagar ele falou que a película era 400. Só depois que colocou. Mas vai, te acelera aí. Pô, e te digo mais, tá? Cada película da câmera era galo. Não, 30. 30. Cada. Que cara porrinha dessa era 30. Cara bagulhinho. 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 Pô, tá ligado. Rapaziada, mas o mundão é assim, né mano? Esses caras que vai como se alguém... Fazendo isso na vida dos outros. E lá na frente vai cobrar. Ou então vai ficar naquele ciclo infinito lá. Tá ligado? É, gente. Mas nós ficamos na nossa. Deixa o cara trabalhar. Eu falei, pô mano, teu trabalho... Ah, entendo como é que vocês ficam aí frio contigo, né? Mano. Mas o cara lá na frente... Quando eu escuto assim. Que eu vou em Bangu e escuto assim. Capa, película e carregador. Eu já vou pro outro lado da rua que eu sei que lá vem bomba. Lá vem bomba. Vou começar a cortar que tem que cortar caminho lá. Ai, tamo chegando, hein? Tamo chegando, hein? Tamo chegando. É, Ratinho? Arrastando não o bagulho? Arrastando? É. É melhor. É melhor. Cara, que se tu falar alguma coisa... Não, não deixa. Não fica te estando ali não. Fica quieto mesmo, Ratinho. Eu sou obrigado de sentir esse mau cheiro, não. Não cheirou o caralho, rapaz. Ih, ih. Sabe, não tem como ficar quieto. Tem que me dar vontade de meter a porrada, mano. Só um pra ele ficar ligado? Não, só um não. Ih. Só um, só um. Rato, rato, rato. Não te bater não, mano. Acelera logo, mano. O bagulho tá todo sujo, mano. O carro tava limpo, mano. Ai, Rish. Lava jato a 25 reais. Tá achando que é 800? Não, cara. Já caiu a rede. Pô, Ratinho aí. Chegamos já, hein? Só um cosmo ali voando aqui. Quase que a puta tava ali, cara. Primeiramente. Ligar o som. Ai, ai, ai. Pega! Olha lá, como é que ele fica. Olha como é que ele vem. Olha o segurança. Calma, calma. Olha o segurança. Tá tudo paz. Tá paz. Tá na paz. Já vi que tá na paz. Se ele chegou, tá paz. Já vi que ele chegou assim e já tá na paz. O pólo do pai, o pólo do pai chegou. Eaaaa... O ibicultão se o pé. Ai! Oi, calma, calma, calma. Vem cá, vem cá, Pitty. Chegou o polão? Que espinho. Esse polão aqui... Mas cadê tu que eu não tô te vendo na câmera aqui? Ah, agora eu tô vendo. Aí, cadê? Pegou isso daí, Pitty? Não. Pegou, Pitty? Tudo mais cheio mesmo com a mangueira. Tava lavando o carro? Ah, tu não é bobo, né? Cadê? Vambora, vambora fazer o bagulho logo, Rish. Fazer o bagulho logo, Rish. Vou fazer o bagulho, irmão. Levar pra lá o bagulho logo. bora, só voa com um vamos, vamos, vamos pegar logo cadê? abre a mala aí, mano abre a mala aí, abre a mala aí olha lá, comprinha feita olha aí, cai muito lindo o negócio, como é que fica? esse cria está forte, vamos ajudar aí, entendeu? cada um garra um bagulho e vem, mano e aqui eles piquem ai, tem um bagulho para te falar sério, não papo retão, repara aqui bagulho sério, velho tomar no cu erro de bola o Rubico estão se perguntando olha o Tadjão o Rubico estão se perguntando o que é esse? favelado que está aí bugando até é feio pra caralho porra sequela, ô ô, levanta, levanta a sequela bora? bora sequela vem sequelada, vem tá gravando né, eu gostei ai, tudo sequela, Pipico Pipico está dormindo, é o que eu acordei ele vamos dar uma coça nele não, coça nele ô, levanta Pipico, levanta tá sequela tu tá sequela Pipico levanta levanta Pipico sem bater, levanta Pipico sem bater, levanta Pipico sem bater levante, bati ah tá levanta vem rapaziada, o vídeo foi isso aí, tá ligado? então curte, comenta, compartilha e já se inscreve que vai ter mais vídeo né ai ai ih, olha quem tá vindo ali 0021 tropada 021 0021 toma 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 toma